Olá! Bom dia, classe! Olá, bom dia, turma! Galerinha, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer as páginas número 30 e 31. Nós vamos fazer as páginas números 30 e 31. Aqui, no exercício 3, você deve responder essas seis perguntinhas sobre sua casa. A letra A pergunta se você mora em uma casa ou em um apartamento. Se você mora em um apartamento, vai responder I live in a house. Se você mora em um apartamento, irá responder I live in an apartment. Na letra B pergunta, is it big or small? É grande ou pequena, sua casa ou seu apartamento? Se for grande, it's big. Se for pequena, it's small. Na letra C, pergunta, how many bedrooms? Quantos quartos tem a sua house ou seu apartment? Então, você vai escrever, there are, que significa a. Os pontinhos é para você colocar a quantidade de quartos. E, em seguida, a palavrinha bedrooms, que são quartos. Então, for example, there are two bedrooms. Tem dois quartos. Então, você vai colocar o number de acordo com a quantidade de quartos que tem na sua house, na sua casa. The letter D asks, is there a yard? Tem um pátio? Se tem pátio, yes, there is. Sim, tem. Caso não tenha pátio, no, there isn't. Não, não tem. The letter E, a letra E, pergunta, do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Se você tem um animal, yes, I do. Se não tem, no, I don't. A última pergunta é, how many people live in your house or apartment? Quantas pessoas moram na sua casa ou apartamento? Então, você começa colocando a quantidade, o number, e, em seguida, people live there. Então, for example, five people live there. Cinco pessoas moram lá. A terceira coluna da tabela, onde diz my friend, que seria meu amigo, você deveria anotar as respostas de algum outro coleguinha da sua sala. Como nós não estamos em aula presencial, você não precisa fazer essa terceira parte agora, certo? Pode deixar em branco a terceira coluna. No exercício 4, você deve pegar os adesivos da página 83. São 11 adesivos, 11 adesivos. E você deverá ouvir o áudio, certo? Que a teacher vai anexar aqui na nossa aula, a faixa 21. E você irá ouvir a Nicole, que é a personagem, lendo este textinho. E você irá completando o texto, colando os stickers, né? De acordo com a ordem das atividades que ela faz. Então, ali, por exemplo, primeiro ela vai começar dizendo Bom dia, hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira eu acordo às 6 horas da manhã. Depois de wake up, né? De acordar, ela diz que Take a shower, toma banho, brush my teeth, escoa os dentes And comb my hair e penteia o seu cabelo Then I feed my dog, então ela alimenta o cachorrinho dela Eat breakfast, toma o café da manhã And go to school e vai para a escola In the afternoon, à tarde I help my mom wash and dry the dishes Ela diz que ajuda a mãe dela a lavar e secar a louça I study, ela estuda I watch TV, assiste TV And at night, I go to bed and sleep all night E à noite, eu vou para a cama e durmo a noite toda Então, você pode ouvir o áudio, né? E colar os stickers de acordo com a ordem das atividades que a Nicole faz ao longo do dia This is the last exercise Esse é o último exercício Exercise number 5 Exercício 5 Here we have some pictures, né? Aqui nós temos algumas figuras Temos a figura do bathroom, do banheiro Dining room, da sala de jantar Kitchen, da cozinha Bedroom, do quarto Living room, sala de estar Yard, o pátio E nós temos perguntas sobre qual atividade é feita em cada parte da casa For example Por exemplo, a letra A pergunta Where do you eat lunch? Onde você almoça, né? Qual parte da casa que geralmente nós fazemos a refeição do almoço? A resposta, então I eat lunch in the dining room Eu almoço na sala de jantar, né? Que geralmente é o espaço da casa onde nós fazemos as nossas refeições Na letter B, a pergunta é Where do you sleep? Onde você dorme? Qual parte da house, da casa, né? Qual o cômodo que geralmente nós dormimos? Então, né? Geralmente é no bedroom Então, a resposta seria I sleep in the bedroom Eu durmo no quarto Letter C Where do you brush your teeth? Onde você escova os seus dentes? I brush my teeth in the bathroom Eu escovo os meus dentes no banheiro Na letter D Where do you cook dinner? Onde você cozinha, né? A janta Então, geralmente a parte da casa onde nós cozinhamos é na kitchen Na cozinha Então, ficaria I cook dinner in the kitchen Eu cozinho, né? A janta na cozinha Na letter E Where do you play? Onde você brinca? Qual geralmente é o espaço, né? Que é reservado para brincadeiras Onde tem um espaço maior I play in the yard Eu brinco no pátio And the last question A última pergunta Where do you watch TV? Onde você assiste TV? I watch TV in the living room Eu assisto TV na sala de estar Certo, turminha Estas são, então, as nossas atividades de hoje Kisses and bye-bye Have a nice holiday Tenham todos um ótimo feriadão Tchau